O que ele cria, às vezes pode ficar eternamente desconhecido do povo, porque ele não encontra um leitor à altura de compreender. Fantástica a história da moça que viu além do preconceito e descobriu no morador de rua um poeta inspirador. Coisa rara no nosso mundinho de aparências, onde a essência é um mero detalhe, onde julgamos todos pelos títulos, pelos bens, pelas roupas de grife, onde perdemos tempo querendo parecer o que não somos, para sermos aceitos pelo que não temos. Dizem que o líder Mahatma Gandhi, que andava no meio dos pobres, foi convidado a uma festa de uma autoridade na Índia. Apresentou-se com a simplicidade de sempre, usando uma tanga, então foi barrado na porta da festa. Mais tarde, Gandhi teria mandado ao anfitrião uma caixa e um recado. Pelas minhas vestes, não me permitiram entrar. Mas se é a roupa que vale, eu lhe envio meu pé. Olha, eu vou trazer aqui um amigo meu, o Wagner Alves, presidente da Multiclique do Brasil. Cadê o... Tá aí, tá aí. Cadê? Cadê? Cadê o... Oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a Multiclique? Tá muito bem. Sucesso? Muito sucesso. Olha, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, vai ficar bem aqui na marca Multiclique. Olha, ele vai parar de uma grande oportunidade de trabalho, crescimento financeiro, né Wagner? Isso mesmo. A Multiclique Brasil é uma grande oportunidade de negócio através de uma franquia online que tem vários produtos e além de todos os produtos que nós temos, o franqueado pode revender as próprias franquias, montando assim a sua própria organização. Quer dizer, cada um que entrará na franquia, ele vira, ele pode ter uma mini franquia pra ele. Ele tem uma mini franquia. Pode vender pro cunhado, pode vender pro parente. E assim ele vai multiplicando, é assim que funciona? Vai multiplicando e vai ganhando em vários níveis, montando a sua própria organização de vendedores de franquias e de vendedores de produtos da Multiclique Brasil. E é verdade que quando você esteve aqui da outra vez, mais de 5 mil pessoas ligaram porque se interessaram em saber como é que funcionava? Mais de 5 mil, nós tivemos nessa semana um crescimento de mais de 120% na venda de franquias e o Brasil todo tá aderindo à Multiclique Brasil. Quer dizer, o cara quer trabalhar um pouquinho, tem uma peça de vendedores, já pode entrar lá na Multiclique. Exatamente. Nós temos vários produtos pra vendas de porta a porta, vendas na internet e além de ter a oportunidade de montar a sua organização que traz uma bela renda vitalícia aí pro pessoal. Então, Wagner, é só visitar Multiclique. É www.multicliquebrasil.com.br. Ou procurar o franqueado mais próximo da sua casa. Agora, já tem, por exemplo, isso em outros países? Não, ainda não. Nós estamos pretendendo abrir em Portugal, Espanha e alguns outros países, mas ainda não foi aberto ainda. Por que quem tá entrando, você tá indo muito bem, porque a franqueira é muito barata, né? É muito barata. De 600, a partir de 600 reais, a pessoa já se torna um franqueado da Multiclique Brasil, já começa a ter seu negócio online. Muito bem. Beleza? Um abraço, Wagner. Obrigado. Até mais. Prazer. Então, como que eu só falar mais uma vez, www.multicliquebrasil.com.br. Entra lá pra saber como é que funciona, é melhor. Só entrar, você vai saber como é que funciona. Sei. Tá bom? Compartilhando só. Um abraço. Obrigado.